Meu amado e querido Senhor, estamos aqui nessa manhã de sábado e agradecemos a Ti porque acordamos, estamos de pé, respiramos, porque Tu és a nossa força. Nós sabemos, Senhor, que o Teu poder está manifestado sobre toda a terra e sobre a nossa vida e tudo aquilo que leva ao nosso nome. Nós Te adoramos e Te exaltamos porque o Senhor é bom e se importa conosco. Nós pedimos que nessa manhã o Senhor quebre toda a força do mal, que se levanta contra a nossa vida, quebra, Senhor, todo o espírito ganancioso, avarento, mentiroso, invejoso, que se levanta em nós ou contra nós. Neutraliza as forças do mal, lava-nos do sangue de Jesus, guarde as nossas casas e as nossas famílias do olho das trevas, cega e confunde os nossos adversários, embriaga, Senhor, e cobre de vexame aqueles que se levantam contra nós. Tu és a nossa fortaleza, Tu és o nosso bem maior, Tu és o nosso rochedo, livra-nos do laço do passarinheiro, livra-nos do sequestrador, livra-nos do mentiroso, livra-nos do acusador, livra-nos do ladrão, do homem sanguinário, Senhor, Tu és a nossa proteção. Blinda a nossa alma esta manhã com o sangue de Jesus e também as portas das nossas casas. Oh, ramalabachorra balabacai, proteja-nos como a menina dos Teus olhos. Guarda-nos a cada amanhecer, a cada entardecer e a cada anoitecer. Nós confiamos, Pai, na força da Tua mão, no Teu braço forte. Nós sabemos que o Senhor olha para nós e para os nossos adversários. E a Tua palavra diz que por um caminho que eles vierem, por sete voltarão. E nós tomamos posse. Essa manhã quebra o arco do forte, desfaz todo o mal e toda a cilada, em nome de Jesus, pois no sangue de Jesus há poder. No sangue de Jesus há poder. Amém.